Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um recebitinho, uma comprinha que eu fiz e recebi pelo correio. Se você comprar pelo site, quando eu comprei, paguei 13 reais de frete. Então, se você for ver, for somar, dá muito dinheiro, né? Então, paguei algumas coisinhas que não tem na loja física e eu liguei lá para saber se tinha os itens, porque cada coisa que você acrescenta na caixa aumentava o valor do frete. Falei, como assim? São coisas leves, né? Dois porta-travesseiro, um cobre-leito, uma saia, não são pesados, não são itens pesados. Dava 30 reais de frete. Aí tirei o edredom que eu queria, o branquinho, aí agora fui colocar, custa 39,90 o edredom, mais uns 13, 14, 15, sei lá, né? Não, acho que uns 18 reais o frete foi aqui, o frete aumentou. Então, eu ia pegar só o edredom lá, mas eu passei na loja e estava fechada. Assim, dependendo, porque tem site que você faz a compra e é, né? Enviou, assim, que não é outra fármaco, a gente comprou shampoo, eu estou querendo os outros produtinhos, mas aí você entra, eu tenho que fechar e pagar a nota, esperar os outros, porque às vezes eu fico esperando, passa e aí sai do... sai, né? Não tem mais disponível. E é um e 90 o frete. Agora, cobrou 20 reais, tanto reais. Com umas peças, comprei um... é uma saia, um cobre-leito, que é aquele mais fininho, branquinho, que eu não tenho nenhum, do dois porta... dois porta-travesseiro, é, são cores diferentes, né? Com um cinza e um branco, que eu também não tenho. E era o edredom branco, que eu falei que era um, porque assim eu ponho as pezeiras, né? Que eu não tenho nenhuma pezeira, acho... tô achando tudo muito caro, mas eu vou usar umas echarges que eu tenho, são larguinhas e tem franjinha. São essas que eu vou usar. E eu peguei uma mantinha de soft, aquelas cinzinhas, tem uns bichinhos assim, eu só tenho uma mantinha dessas de cinza, tem duas cinzas lisas e tem umas que tem coraçãozinho e uns ursinhos embaixo no barrado. Mas elas esquentam muito, né? Então, o edredom eu tenho dois, mas o vinho, mas já faz tempo. Então, ó, pedi na lebisqui, ponto com ponto BR. Aí eu só vi umas coisinhas bem baratinhas, porque eu tenho uma lebisqui aqui perto de casa também. Deixa eu só pegar a tesoura, não abri aqui. Eu pedi uns itens bem baratinhos, porque eu também paguei 13 reais de frete. Esse e esse, 13 reais, dá pra comprar outros itens. Aí o meu chinelo, eu tinha comprado um chinelo do Ipanema, que não é de dedo, né? Porque o de dedo eu acabo machucando o meu dedo, eu não gosto muito. Aí eu comprei um da Ipanema no Carrefour, 12 reais. Aí eu já fui andando, eu achei que ele tava solto demais, rasgou um lado. Onde é a... seria, né? O que a Havaianas tem em cima, bem naquela... onde vai a tira, né? uma tira larguinha, tava gostando daquilo. Mas depois eu fui ver o solato, não usei tanto que ele até rachou. Peguei e já veio fora. Aí eu comprei pelo site. Aí tá pra chegar também. Mas também, isso aqui veio... Ah, do... do placítio. Então, isso aqui é da agulha. Veio que tá solto aqui. Veio tudo abertinho na caixa. Deixa eu ver se eu acho. Eu pedi, eu tinha pedido mais, mas aí eu vi que dava pra pedir o outro que eu queria. Ó, esse aqui é kit de botões. Paguei 1,99. Quer dizer, eu não paguei 1,99 porque eu não fiz o cálculo do frete aqui. Mas só ele era 1,99. Vem 30 unidades de botõezinhos de floridinhos. Então tem azulzinho, amarelinho, laranja, rosinha, branco e vermelho. E tem um... um de amarelo, que vai ser mais fácil. Então tem 30. Eu vou fazer uns... um negócio de pôr no celular e ela fez a dobrinha em cima, colocou um botãozinho. Aí eu vi esses aqui e falei, ah, vou pôr esses botãozinhos. Eu tenho um botãozinho simples. Você quer eu peguei, ó, esse de coração e fica bonitinho. Na hora de fazer o acabamento na parte de cima, ela faz uma dobra no triângulo, você põe o celular pra assistir em cima da mesa. Eu vou estar montando a mesa, eu quero um... eu ia comprar de uma... de uma que tava vendendo. Eu tava vendendo a 15, eu sei fazer, eu vi o vídeo, como faz. Ah, faz 5, né? Eu ia comprar, acabei. Porque ela não podia sair de casa, eu falei, eu também não, né? Eu moro com minha mãe também. E esses aqui também, ó, de coraçãozinho. Pra ficar bonitinho. 1,99 cada um. E esse aqui de coração tem 40. Esse tem 30 e esse tem 40. Esse aqui é a mesma quantidade. Vou virar na fila. Aí desse aqui é que assim, olhando lá não dá pra ver direito, mas... Comprei essas... Vai dar pra sutil. que bonitinho que é floralzinho aqui. Esse aqui é um... Quer repouso. Mas é um plástico mesmo. Não é, não é? Tava lá 400... ml. 410 ml. Cabeu. Olha o tamanho. O que eu achei que ele era menorzinho. O tamanho da minha mão Um pouquinho menor Mas que nem eu comprei esses botõezinhos Eu gosto de separar os itens Tava R$1,99 cada um Esse é super baratinho Esse é super baratinho, ó Porque ele tem trava Tem travinha E tem alcinha Comprei 10 potinhos E sempre organizar Ali é impingável Então dá pra pôr Um em cima do outro Eu não entendi Eu não entendi isso aqui, né Tá lá, connect up Tem o código de barras aqui Esse código de barras não sai Tem uma etiquetinha pra sair Então, vem a caixinha Só tinha aqueles dois de botão A caixinha é cheia Olha isso Cheinha Cheinha Cheia de Dez caixinhas Achei Porque eu comprei Tá meio riscada Eu comprei Umas caixinhas Porque aqui Acho que a Letícia Vai levar todas as caixinhas Que tem já transparentes Aí eu falei Eu preciso de algumas Eu comprei algumas Na R$1,99 Que são as cestinhas Eu achei interessante Essa porque tem tampinha E a outra Na hora que eu for gravar Eu pego Essa aqui tem fitinha Eu tenho umas fitinhas Que são bem fininhas Vou tá colocando aqui Né Elas tem Então eu vou ver o que dá pra colocar aqui E coloco na gaveta E dá pra empilhar Não sei quantas Em cada gaveta Eu vou empilhar Aí Ela é transparente Na parte de cima Dá pra ver, né O que tem Qual é o conteúdo Nossa, adorei Achei que fosse menor Né Porque Tem a medida Mas achei que era menorzinho Dez 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 Adorei Essa comprinha Eu nunca Não sei se Nunca vi Lá E aqui Pra eu guardar também Dá pra Né Colocar dentro da outra E aí eu pensei Né Eu ia pegar cinco Né Quer saber Eu vou pagar o frete Não sei se era o mesmo Ou aumentava Ó Ai É tão linda Adorei Porém 99 Eu acho que Um Um negócio desse Eu achei super barato E Eu medi Eu achei que Ela fosse bem menorzinha Até que tem um tamanho bom Então Essa é aquela Esse dos Dos botõezinhos Eu guardo aqui Às vezes Põe Um saquinho Com botãozinho E vejo Então eu gosto Tem bastante miudeza E é legal Guardar Aí eu falei Na hora de De gravar Eu pego Vou usar fita Vou usar botão Tá aqui junto Né E achei Nossa Se eu soubesse Que era desse tamanho Eu não tinha pedido mais Que é um e 99 Eu vou entrar no site Mas eu ia pedir 10 Foi 2 reais Foi 20 reais 10 Isso foi baratinho Não É um tamanho bom Será que o tamanho Daquela Não Da manteiga Não É um pouquinho menor Aquela manteiga Pequenininha Baixinha Adoro esses Organizadores Às vezes até Sei lá O resto de Você usa Aquelas linhas Que eu uso No feltro Aí sobra Pra não ficar nas agulhas Coloco tudo aqui dentro Fica tudo organizado O restinho de De fitinha Restinho de De qualquer coisa Acho que fica legal Aqui organizado Porque eu tenho Tem bastante Tem umas caixinhas aqui Pra elas não ficarem As gavetas sem nada Aí eu coloco Lá Nossa Adorei isso aqui Achei que fosse até Um pouquinho menor Do que Já ficou A medida Mas Vem um tamanho bom Enviaram Um desse Enfim É Porque Essa cestinha É legal Né Mas ela fica Abertinha E tal Enche de toeira Essa aqui Já que é fechadinha E eu pensei também Na hora de gravar Os cintos Porque aqui Eu fico assim Onde está Tem Tem Os potes ali Cheios Tem botõezinhos Decorativos Coloco tudo lá Fácil de achar Né Na hora de Que estiver gravando Como ela vai Acho que ela vai usar Pra colocar Nas maquiagens Pra quem aqui Se ela deixar Com isso Não deixar Não Aí eu organizo Melhor As coisinhas Que a gente Ficou Sinto Tachando Eu assaborei Eu ia comprar Um Eu comprei Aqueles potinhos Pra Fazer um pouco de barulho Os potinhos Pra colocar Nos temperinhos Então Eu ia comprar Uma garrafinha Pra colocar Esses botõezinhos Mas aí Eu vi Eu vi Que era um Dez Por quinze Doze Doze reais Dez Mas eles são pequenininhos Aí tem coisa Que não Cabe aqui Então Esse aqui Já cabe Bastante coisinha Fica organizado Fica super bonitinho Depois Não Eu preciso Eu pego Logos Até de empilhar Um no outro Deixar Você consegue Ver o que tem Aqui dentro Que é transparente E como eu sou apaixonada Por flores Não gosto muito Do rosa Mas esse É super fofinho Eu peguei Uns potinhos Lá Que eu Estava comprando Pra cozinha Mas eu vou estar Usando no ateliê Porque eu gosto De organizar As coisinhas Aqui dentro Acho que fica Mais prático Mais fácil De você achar E esse aqui Eu achei super interessante Já vou usar Tem alcinha Tem uma tesourinha Que é pequenininha Que eu gosto De usar Na costura Os meus pequenos Até essa daqui Tem essa aqui Que você corta Os fiozinhos Eu tenho aqui Porque eu não sei o que é isso Mas eu tenho Um outro Que tira ponto É Até guardar Né Esse aqui Aqui Eu tenho um outro Mas O grampeador Tem uma outra caixinha De Você põe o grampeador E coloca os grampos Aí você já tem Né Você sabe que a caixinha Tá aqui Não fica espalhada Nossa Então eu vou colocar Eu vou colocar lá As minhas tesourinhas Pequenas Tirando Esse aqui Que é pra Você corta Né Ah Você errou a costura Lá Você vai cortar A linha Você coloca aqui Não fica espalhando Então as coisinhas Pequenas Eu vou colocar aqui Né Os botões Eu vou colocar Não sei lá Vou ver ainda O que eu vou organizar Mas adorei A caixa A caixa veio só Praticamente Tipo os botões Não encaixa no outro Amei 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 Paguei 13 reais De frete Paguei Valeu a pena Valeu Então é isso Meninas Meninas Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Até o próximo Beijinho Tchau Tchau